Como que eu posso transformar a minha carboaria, os meus fórmulos de carvão, numa refinaria ecológica de carvão vegetal? Inclusive, eu tô com uma foto aqui de uma refinaria 100% ecológica de carvão vegetal. E nesse vídeo, gente, eu vou apresentar pra você 10 passos certeiros pra que você transforme a sua unidade tradicional de carvão vegetal numa unidade 100% ecológica que não emita poluição pra atmosfera. Então gruda aqui em mim, esse vídeo tá simplesmente sensacional. O décimo passo é o mais importante. Então você acompanha comigo até o final que você vai ver que realmente isso vai mudar a forma de você tocar e gerir seus negócios de produção de carvão vegetal. E eu gostaria de dizer o seguinte, quando a gente fala de unidade ecológica de carvão vegetal, a unidade ecológica de carvão vegetal vai precisar do que nós chamamos de queimador de fumaça. Esse queimador de fumaça vai ter três elementos chaves, que é o duto de conexão, como vocês estão vendo aqui no desenho, tá? Eu vou precisar de uma caixa de queima, que é um queimador, que tem dimensões com volume, comprimento e entradas já adequadas, e uma chaminé que vai eliminar a fumaça dessa carbonização pra atmosfera, geralmente entregada numa grande quantidade de fornos. Lembrando que uma unidade ecológica de carvão vegetal, mesmo que adaptada, ela vai atender, vai ser como essa aqui que vocês estão vendo, tá? Que é um projeto aqui nosso da Academia do Carvão. Tem vários fornos aqui em funcionamento sem emissão de poluição. Ela vai acabar 100% com a poluição, acelerar a carbonização dos seus fornos, ou seja, seus fornos irão produzir mais carvão vegetal rodando mais os fornos e produzirá mais carvão a partir da mesma quantidade de madeira que é colocada. Se eu consigo colocar a mesma quantidade de madeira aqui, os fornos terão uma conversão melhor. Então as unidades ecológicas que nós desenvolvemos aqui, nós damos três garantias. Eliminação de poluição, aceleração da produtividade e aumento de conversão. E nós fazemos isso porque a Academia do Carvão é a empresa que desenvolveu o primeiro queimador de fumaça do Brasil, desenvolveu a primeira unidade ecológica comercial de eucalipto do Brasil, desenvolveu a única unidade ecológica de carvão vegetal de madeira contaminada aqui no Brasil também, a primeira unidade de carvão de bambu industrial também, projeto nosso, e diversas outras tecnologias como o Ignis Box, o Ignis Switch, são fornos ecológicos, fornos móveis industriais da atualidade. Desenvolvemos a técnica mais carvão com a técnica do temperômetro barato que aumenta em muita sua conversão. Nós já desenvolvemos uma centena aqui de projetos e nós garantimos que nós podemos adaptar a sua unidade de forma coesa e precisa para que você tenha um negócio sustentável em carvão vegetal. Então lembrando que uma carvão ecológica irá ter esses três pilares. O primeiro passo, gente, que vocês têm que saber, eu puxei algumas reportagens, que agricultores denunciam transtornos causados por carvoarias, fiscalização suspende atividades da carvoaria, Monte Verde. Eu puxei aqui de processos apenas de fumaça de carvoaria, de emissão de fumaça, só para vocês terem uma ideia, os processos que são públicos, né? Eu encontrei no Brasil 280 processos em andamento hoje no Brasil de pessoas que denunciaram e entraram com processos contra as carvoarias tradicionais. Então o primeiro fato é, se você continuar produzindo carvão do jeito tradicional, muito provavelmente você será alvo desses processos que podem partir do Ministério Público, pode partir da sociedade, pode partir de cliente, pode partir de trabalhador. E isso está colocando uma pressão muito grande em você, que é produtor de carvão vegetal, a fazer essa transição. E a gente te ajuda a fazer essa transição da forma mais assertiva e precisa, inclusive, aumentando a sua produção de carvão vegetal. A gente faz isso com que você venha no futuro, após o investimento no queimador de gases de carvoreção, venha a colocar mais dinheiro no seu bolso. Então, o primeiro passo é o segundo. Tenha ciência que os processos estão aumentando e que isso vai chegar em você mais cedo ou mais tarde, a não ser que você tome uma decisão. Segundo passo, puja dos teóricos. Existem alguns engenheiros que falam bonito aí, que fizeram a manutenção da empresa A, B, construíram isso, aquilo, falam difícil e te confundam. Inclusive, doutores, eu estou consertando aqui, a Academia do Carvão vem consertando vários projetos errados de pessoas que pagaram a fortuna em alguns projetos, gastaram de centenas de milhares a milhões e os projetos não funcionam bem, funcionam de forma deficiente. Então, fala bonito, é o que a gente chama de engenheiro que enderou. Então, se um engenheiro, ele diz que fez uma determinada carvoria, confira, cheque com o dono a funcionalidade, a eficiência, se ele realmente está entregando aquele projeto de acordo com o que ele vem pregando aí. E caso você tenha dúvida, gente, é só clicar aqui no botão da descrição e contratar o nosso serviço de auditoria. A gente vai checar se esse projeto que a empresa A, B, o profissional A ou B está fazendo estão corretos ou não. Caso eles estejam errados, eu vou indicar, está errado, não funciona, vai dar problema no transporte, na carbonização dos foros, você pede para ele devolver o dinheiro e você faz um projeto que realmente funcione, lembrando dos três pilares. Acabe com a poluição, acelere os seus foros e melhore a sua conversão. Passa o número três, fuja dos práticos e dos sábitos. Então você vai encontrar aí Zé, João, Roberto, são práticos que, por inocência, que são empolgados, que copiaram alguns dos projetos aí, encontraram alguns projetos aí no mercado e passaram a construir e a replicar. E o que está acontecendo? Tenho encontrado vários projetos, até de clientes que foram construir. Ah, meu forno está atrasando, eu tenho que ligar o forno, só depois ligar o outro e está queimando, não está dando a quantidade de carvão. Por quê? Construíram com esses práticos. E realmente, às vezes, pelo fato de terem construído, eles conhecem a engrenagem, mas não sabem os cálculos necessários para dimensionar os dutos, o queimador, a chaminé, a integração, o potencial de aceleração. É uma coisa que a Ines Academia faz aqui muito bem. Como a gente já foi produtor de carvão vegetal e já construiu tecnologia e projeta, a gente vai lá na ponta, a gente vai na sua condição, que é facilitar a sua produção de carvão, facilitar a sua operação. Então os projetos são pensados não para te engessar, não para travar o seu negócio, mas para poder acelerar. Então fuja dos práticos, dos pedreiros, dos sabe-tudos, que não têm informação e dizem que sabem, tá? Entra aqui no passo 4. Se você está fugindo dos engenheiros, está fugindo dos pratos, contrate a Ines, por quê? A Ines tem a teoria, melhor que qualquer engenheiro no mercado, a Ines tem a prática dos melhores projetos do Brasil e a Ines tem um know-how de 30 anos aqui, tendo atendido nacionalmente e internacionalmente, cliente do Brasil e de outras nações também. Então aqui você tem a garantia que o seu projeto vai funcionar, ok? Então como eu falei para vocês, fizemos o primeiro queimador de gases de fumaça do Brasil, fizemos o primeiro forno de carbonização ultra rápida móvel do Brasil, primeira unidade ecológica de eucalipto, primeira unidade única de madeira contaminada, primeira unidade de carbonização de bambu, adaptação de várias unidades em vários estados do Brasil para se tornarem ecológicas. Aqui a gente te garante que vai realmente funcionar, que é o passo 4. É contratar a gente. Se você tentar com outro, problema seu. Você vai gastar duas vezes e vai gastar o resto da vida na sua operação. Você vai ter que construir mais forno, seus fornos vão produzir menos carval, você vai ter um monte de outros custos que a gente resolve aqui para você. Então é só clicar aqui que você vai ter o melhor dos projetos. Mas tem um preço, tá? A gente não cobra barato, a gente cobra o justo e faz você ganhar dinheiro com isso. A gente não te engana, a gente vai te entregar aquilo que você merece como um produtor de carvão vegetal, pensa no bem-estar ecológico, que pensa na sustentabilidade financeira, de colocar dinheiro no bolso, de ter uma operação que funciona com o mínimo de dor de cabeça possível, ok? Próximo passo. O layout da carvoreia. Os seus fornos, gente, tem que estar integrados. Inclusive tem um vídeo no canal que eu falo qual é o layout ideal da sua unidade. Então a gente pensa num layout perfeito para poder incinerar os gases, para poder acelerar os seus fornos, para que você tenha uma operação de máquinas inteira. Então a gente faz um estudo para você de qual que é o melhor layout, o melhor posicionamento do seu queimador. A gente faz um estudo prévio, a gente analisa, a gente pensa junto com você de como que isso funciona. Ter o layout certo para a produção de carvão, ok? Uma vez que você errou no layout, gente, você vai gastar de dezenas de milhares a alguns milhões perrado nessa escolha. Essa escolha e essa decisão, ela é chave para o seu negócio. Segundo, saiba que a sua engenharia básica, logicamente, investimento no queimador, vai ficar, tá gente? De 10% a 30% do investimento dos fornos. Logicamente, se for forninho pequeno, for uma adaptação, vai chegar lá perto de 30%. Se for fornos partindo do zero, maiores, né? Você vai ter aí investimentos na faixa de 10% acima, né? Porque queimar a poluição, você precisa de um equipamento específico. Então você vai ter sim investimento para acabar com a poluição. Não é de graça você colocar um queimador. Só que quando nós fazemos esse investimento para você, a gente traz para você outros benefícios. A gente faz com que seus fornos, eles produzam mais. Se eles produzam mais, eu posso ter menos forno, ok? Então a gente faz uma compensação, a gente faz uma engenharia de compensação para que o seu investimento, ele não seja extremamente elevado dentro da sua unidade, tá? Então, quando você for trabalhar com engenharia, você tem que ter suporte, você tem que ter garantia, você tem que ter simplicidade operacional e produtiva para que seu negócio caminhe bem. Passo número 6, tá? Se você já tem um projeto, faça a auditoria do projeto com a gente. Existem alguns projetos no mercado que são corretos. A grande maioria, eu diria que 90% está errado. Então se você adquiriu com outra empresa que não é a Ignis do Acabem, que é do Carvão, 10 chances, 9 provavelmente tem alguma coisa errada no seu projeto que pode ser melhorada e otimizada. E uma pode ser que você adquiriu um projeto perfeito aí no mercado. Então a gente pode auditar o seu projeto e acompanhar e fazer pequenos ajustes para que ele se torne excelente para você, ok? Então a gente vai calcular os dupos, a gente vai calcular o queimador, a gente vai calcular a chaminé, a gente vai checar tudo para você para que você tenha o melhor dos mundos em termos de tecnologia e de operacionalidade, ok? Passo número 8, construa conforme o projeto. Então desde a concepção de onde vai ficar os fornos, terraplanagem, declividade, se o queimador vai ficar em cima, se o queimador vai ficar embaixo, quais são os materiais utilizados, especiais, qual é a equipe que vai construir a obra, qual é o tipo de material, quem que vai se pensionar, quem que vai fazer a operação. A gente tem expertise também nessa parte construtiva e a gente pode dar todo o suporte completo para que você execute, inclusive, a sua obra e o seu cronograma da melhor forma possível. Então vai ser adaptado. Nós vamos garantir, inclusive, que ao longo do cronograma, a entrega do seu serviço, a entrega do seu equipamento e da sua unidade seja extremamente assertiva. Passo número 9, startup e treinamento. Ou seja, no momento em que você ligar o queimador, gente, você vai ter que mudar, né? Você vai acelerar os seus fornos. Como é que eu vou operar os fornos a partir de agora? Eu não tenho fumaça. Quais são os manuais de operação? Minha equipe foi treinada. Quais são os procedimentos de segurança acerca daquilo? Também aí, na academia do Carvão, já há quase 30 anos, né? Desde quando idealizou o primeiro queimador de fumaça viu os problemas, viu as facilidades e a gente criou todos os procedimentos que são necessários para você operar o seu queimador de gases de carbonização da melhor forma possível, com as válvulas funcionando bem e de forma adequada. Passo número 10, faça mais carvão e faça mais rápido com o queimador. Ou seja, o seu queimador de gases, tá, gente? Irá, muito provavelmente, idealizado, vai consumir pouca lenha, vai acelerar os seus fornos, vai fazer o carvão, e vai ser simples de operar. O queimador de fumaça é um equipamento simples de operar. Se ele está sendo complexo ou se ele vai ser complexo, existe aí um feio, coisas que não deveriam ser feitas. Então a gente vai garantir que a sua unidade, né, seja transformada da melhor forma possível, ok? Gostou desse vídeo? Compartilha comigo, deixa o seu like, se inscreve no canal, não vou descansar até que você ganhe muito dinheiro num negócio de carvão vegetal, um negócio de carvão vegetal ecológico como os que eu apresentei aqui pra você. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo, até breve, tchau!